E aí Ah, me juro que eu vi alguma coisa passar aqui Opa, começou Tadam, eu tinha que ir pra baixo né Quer achar a câmera mesmo? E aí Vitória Opa, tombou Você me joque? Eu acho que eu não deveria ter feito isso Isso Ué? Vai pra cá Vai pra cá Caraca Caraca Não era aqui não? Não é? 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 Ah, tinha um caminhãozinho aqui. Tem essa estatua aqui, mas... Caraca... Ah não, eu tinha que voltar... Eu tinha que voltar... Agora eu lembrei... Ih, burrice... Ah, bom que assim eu já vou elevando, né? Será qual mesmo que eu... Ah, tá! Lembrei, lembrei. Vai ter que ficar parando pra ver se não tem... Eu só não lembro o caminho... É pra aquela barreira lá... Ah, um baú! Deixa o baú pra trás... Percebou... Ah, tá que bom! Ah... 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 Não, não é aqui... Caraca... Qual é o caminho? Ou é que você não tem um mapa? Se tem eu não sei como usar... Se tem eu não sei como usar... Se tem eu não sei como usar... É que você não tem um mapa... Se tem eu não sei como usar... Eu não sei como usar... É que você não pode usar... Eu não sei como usar a barulha. Deixa eu confirmar. Acho que é pra cá. A gente vai pra cá. Ah tá. Minha história. Olha pra baixo mesmo? Olha pro lado. Pra baixo. Tá. Caraca. O que aconteceu aqui? Acho que vieram enquanto você estava fora. Não dá pra tirar os olhos deles. Nem por um segundo. Eu vou só precisar encontrar os sacerdotes da luz. Que o Enel está em perigo. Mas antes, vamos ver se dá pra entrar, né? Não, não dá. Não dá pra entrar, ó. Caverna estúpida. Não tem como chegar ao Endel. Ah, você tem uma fada que pode deixar entrar? Sério? Também vem essa luz. Ainda bem que não a segui. Poderia ser possuída por uma coisa dessas. Então vamos. Mande ela quebrar o seu da caverna. Para que possam chegar ao Endel. Estou farsa de ficar sozinha. Meu nome é Angela. Sou a princesa de Altena. Mas nunca consegui usar magia. Meu nome é Angela. Sou a princesa de Altena. Mas nunca consegui usar magia. em troca de uma estúpida pedra de mana. Não lembro o que aconteceu depois disso. De repente, vi que estava fora do castelo. Não sabia pra onde ir. Então raguei pelas planízes congeladas. Quando cheguei a Eurand. Evidente me disse para ir até o Endel. E aqui estou. Você ainda não me disse seu nome. Então você é Raul. Bem, então vamos. Vamos. Oh. Caraca. Isso aqui? Maga e não sabe usar. Tá, entendi. Espera aí. Eu quero ver primeiro como... Vai ser jogar com dois. Se a gente continuar o jogo... Ah. É... É... Pra baixo, né? Pra baixo. Viro aqui. Deixa ela lá pra trás. Espera. Vou eliminar a barreira. Já pode passar. Ei. Cavando as cachoeiras. Não. Ela ataca sozinha. Legal. Não. Não. Vamos salvar agora. Não. 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 ... 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 Presos. Férias se abriu. ... ... ... ... ... ... Aqui. ... ... ... ... ... ... ... Agora estou com uma ela. ... ... ... ... ... ... Ah, entendi. Será que te troca? Me ajude, de pressa, achei que ia morrer, obrigada, sou Carly, uma linda garotinha que mora em Wendell. Isso incrível, uma garotinha sozinha em uma caverna cheia de monstros, mas, mas, ah, mais história, e tem uma sacerdote bom, é um sacerdote bom que cuidou de Carly, porque ela não tem mãe nem pai, meu avô disse a reter para ir para a história, e Carly teve um mau presentimento, esse original me complica, não queria que acontecesse nada com meu querido, tá, então, meio que me ajudou a escapar, mas quando encontrei ele, um homem mau o sequestrou, eu queria ir para casa, mas não consegui entrar na caverna, felizmente você apareceu. Peguei o caminho errado, e caí. Então, você apareceu. Se tivesse demorando um pouco mais, coitada de Carly. Ah bem, eu realmente traço o sacerdote da luz, pode vir comigo. Ok, vovô te mandou aqui ou algo assim. Um, não precisa da sua ajuda, ele está perto. Por aqui, e não se perca. Vou continuar com ele aqui por enquanto, que o meco já está acostumado. ... Ah bom, esse crê é vindo uma lua. Pô, sacanagem essas lãs. ... ... ... ... ... Finalmente... Mas a gente todo mundo vem aboendo a procura de respostas. Somos uma cidade neutra, por isso não temos aliados ou inimigos. Bem, já que chegamos aqui, vamos parar por agora, né? Não dá pra salvar aqui, mas tudo bem. Vamos parar por aqui... Já deu muito...